Não sei se agir Está llovendo Aqui a chuva é um tempo Sem intenções de abrir E estou sem ti Sempre esperando Que no telefone Tu voz Me haga volver A vivir Porque Que temos que estar assim Tan distanciados Llorando Porque nos fuimos Alejandro Que explicación Puede haber Amor mio Para tu alma Para mi alma Y pobres almas Igual E depois Igual Que ayer E aí E aí Muero esperando E aí 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 Porque Porque temos Que estar E aí 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 por nós dois, por nós dois, mas há tempo, amor, sempre há tempo, amor. Assim como a lua resbala nos cristais, assim desciende a tua alma sobre o meu coração, amor meu, já não me encontro só, em cada gota de chuva estás, estás tu.